Era uma vez um menino chamado Harold. Com o seu lápis roxo, tudo o que ele desenhava ganhava vida. Vamos lá, pessoal! À medida que foi crescendo, cresceu também a sua imaginação. Alves, Ouriço, vamos para o mundo real! Não é assim que funciona, Harold. Não podes apenas... Ah, é assim que funciona. E um dia... Vamos atrás dele, não é? Não. Entraram diretamente no nosso mundo. É tão bonito. Olhem tanta gente simpática. Está da frente, Smurf. Onde estão as minhas hostes? O mundo real é ainda mais fixe do que eu imaginava. Cuidado! Vocês estão bem? O meu interior está a vir cá para fora. Eu vi um alço. Vocês não? O alço sou eu. Oh, meu Deus. Bates-te com a cabeça? Mãe, o Harold faz magia. Com este pequeno aqui consigo fazer o que quiser. Experimenta. É a mosca-aranha. Olha, tão criativo. E assustador. Bastante, bastante assustador. Vou trancar bem a porta. Sabes o que te fez ganhar vida? Aquilo de que o teu lápis é feito. A mais extraordinária coisa do mundo. Cera. Pura imaginação. Não podes usar o lápis sozinho. É demasiado poderoso. Deixa-me ajudar-te. Não confio nele. Anda a tramar algum. Com este lápis, nada me pode parar. Alço, era isso. Vamos arranjar uma forma de parar aquele homem. Com isto. Tens de fazer melhor. Boa, mais alto. Ok. Estou cada vez melhor nisto. Chome. Brutal. Estavas a pensar em quê? Oh, em nada. Eu não costumo pensar. Estás a pensar em escrever. Estás a pensar em pública. Obrigado.